Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal e eu acabei de atualizar o meu Crossfire. E eu vim aqui e tem uma caixa de MN aqui pra mim. E eu lembrei que realmente ia chegar na atualização essa caixa. Como que eu ganhei essa caixa? Eu fui num evento aqui na cidade, no Sana, e recebi essa caixa aqui porque eu joguei lá no PCzinho da Z8. Então vamos deixar no automático aqui essas 10 caixinhas e vamos tentar ganhar. São aquelas caixas Zares e dessas caixas Zares eu queria muito, muito ganhar aquele... Como é o nome? Aquela 12, né? Aquela 12 muito OP. Eu queria ganhar ela, né? Aquela é muito apelona, ela é muito boa pra se jogar. Então essa é a arma que eu sempre quis ganhar e da última vez até que a gente tava roletando aqui eu tava tentando pegar ela. Quem sabe ela não sai hoje, né galera? Então já mete o seu like aí e nós já vamos jogar uma ranqueada aqui após eu roletar essas 10 caixinhas aqui. E ver se eu vou ganhar alguma coisa nessa bagaça. Vamos lá. Já foram 6 caixas embora e nada até agora. O som que vocês estão ouvindo já é do microfone aí novo, condensador. Eu espero que talvez tenha alguns ajustes, não fique tão bom porque ele tem várias condições de operação, equalização e eu ainda não manjo. Então talvez não fique 100%. Vai ter a última caixa, galera. Eu quero ganhar aquela 12. Vamos lá, meu filho. Sai! Sai! Não saiu, não deu. Então bora pro game que pra essas paradas aqui a gente não tá bem não. Eu comprei essa CM901, não sei se ela é boa. Então vamos tentar jogar com ela aqui. Já caiu aqui pra mim, como vocês estão vendo. O louco, ele puxa a arma lá de cima. Será que essa arma é boa, hein? Parece não, hein? Pelo barulho. Pelo barulho é meio cabuloso. Opa! Opa! Aqui não é o quê, rapaz? Opa, tem um carinha ali, ó. Caralho invertido. Eita, o moleque pegando aqui da B e eu moscando, ó. Vai, meu filho. Mente a carinha aí, morreu. Vamos pra cima aqui pela carinha da B. Tem nego aqui, ó. Caraca, velho. Nada, não consegui pegar nada. Ó, o moleque subiu, velho. Moleque subiu. Eita, que susto, hein, caralho. Eita, pinei muito. Pinei muito e peguei o arado, moleque. Já foi 4k pra nós aqui, hein? Que nós estamos aqui. É brabo, moleque. Nós estamos aqui puxando. Vamos tentar ruxar aqui. Opa, moleque. Estão perguntando aqui, Yuri ou Leno? Se tivesse negativo, Yuri, né? Mas como tá positivo? É o Leno, galera. É o Leno. É o Leno. Ai! Pô! Tomei aqui da Dragão Predador. Já vamos avisar pro time aqui. 3B. Vamos tentar ajudar o time aqui. Como não tem chat de voz, a gente tem que ficar digitando aqui, né? no CF. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos time, vamos time. Tô contando com vocês aí. Ixi, moleque que olhando pro chão. Nossa, jovem. Esse aí mesmo não, hein? Vamos tentar confiar nesse XRE aqui. Vamos ver se esse XRE é 300 mesmo, hein? Vamos lá. Vamos ver como é que ele vai entrar aí. Opa, já tem um ali. Conseguiu pegar um. Boa, moleque. Boa, moleque. Já pegaram dois. Tem um na porta. Vamos ver. Vamos ver se esse cara pelo menos ajuda a defusar. Ó, o moleque tá dando um combo. Meu Deus, cara. Deu certo, moleque. Caraca, velho. Não, eu não confiava. Sério mesmo. Porque os caras buscaram muito, mas... Bombou. Vamos ficar dando um tirinho ali, ó. Foi ar, foi ar, foi ar. Pelo menos um foi ar. Vamos subir aqui, ó. Tentar, né? Caraca, velho. Tô enferrujado no CF que eu não tô conseguindo nem subir ali. Ó, o moleque já pegou um ali, ó. Ih, moleque, tô nem alcançando. Tem. Opa. Caraca, velho. Tô moscando muito, cara. Tô moscando muito com essa arma. O recuo dela é muito ruim. Vai A, filho. Vai A. O cara tá indo B. Meu Deus, cara. Avisando vai A, vai A. O cara indo B. Ai, Jesus do céu, mano. O cara falando B e o cara vai A. Jesus do céu. Perdeu o tempo. Perdeu o tempo aí da C4 já. Já era. E ele ainda tá ruxando de matar. Ele vai tomar bala na cara aí, ó. Ele já matou. Não sei como. Será, Jesus? Será que esse cara ainda vai matar? Não vai não. Vamos tentar segurar, galera. Eu vou tentar. Eu vou tentar segurar aqui porque o time tá bravo. O time tá bravo. E eu tô enferrujado mesmo no CF. Como a galera sabe aí. Eu não tô jogando muito o CF, mas vamos tentar pegar alguém aqui, ó. Pelo menos. Opa, boa, moleque. Moleque já puxou. Pô, louco, meu. Moleque já puxou a M14 e já fez 3K ali, filho. Então bora. Eita, porra. 4K, filho. Eu vou levar pelo menos o meu. Moleque tá dizendo que ele deu 360, será? Será que o moleque deu 360, mano? Acho que não, hein? Opa, eita. Quase que ele me acerta, filho. Ele foi devagarinho ali. Varanda, varanda. Cadê o chat de voz? Aí o cara tem que parar. Digitar. Ai, Jesus. Só o crossfire. Eita, cuzão. Tomei. Tomei. O som tá vencido, hein? Janela, 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 janela. Boa, moleque. Caraca, o time tá bom, filho. Só eu que tô ruim no time. É GG pra nós aí, hein? Será que vai ser GG? GG pra nós. 4x1 já. Já mete o like aí que nós estamos bravos aqui, moleque. Tô com 6K só. Não consegui pegar o Ace, mas eu vou tentar pegar o Ace aqui nesse último round. Será que é o último round? Esse moleque tá de volta aqui? Acho que não. Eita, tô. Acho que não vai dar o Curl, velho. Desceu, acho que o moleque desceu. Será que o moleque desceu? Desceu. Tem um B. Tem A e B. Vamos marcar aqui. Vamos marcar então, já que tem... Tem três negros lá. Não, tem três não, moleque. Só tem um A. Moleque Cone. Geral. Tem que ter o Cusão. Ai, Cusão. Morri, cara. Porra, velho. Vamos jogar com a nossa casinha aqui. A casinha Vral. A casinha Vral. Vamos lá. A casinha Vral. Vamos tentar fazer uns kills aqui. Vamos pegar esse Ace. Vamos que dá. Vamos pegar o Ace que dá. Eita, porra. Não vai dar o Curl. Não vai dar. Vamos lá. Tá tudo B, tudo B. Tudo B, tudo B. Geral. Certeza, certeza. Geral B. Quer ver? A B, A B, A B, A B, A B. Ninguém. Ah, oh. Ok. 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 Boa, moleque. Esse cara é bom, hein. Vamos jogar lá o HH é pra matar ele. E GG pra nós. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele seu like aí que fortalece bastante. Dá um retorno pra gente aí pelo áudio aí se o áudio ficou bom. Mas eu acho que eu vou ter que ajustar algumas coisas ainda. Então, é nóis. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau